A violência policial é um dos temas que despertam medo na população das grandes cidades brasileiras. A atuação arbitrária das forças policiais vem sendo constantemente relatada pela imprensa. Qual o limite que define o uso legítimo da força e aquele que é considerado abusivo? Vamos falar primeiro sobre o uso de força letal. Aqui nós temos regras bastante claras. O policial tem o direito de aplicar violência letal para proteger a sua vida própria dentro dos limites do princípio da chamada proporcionalidade. Então, a aplicação de violência tem que ser proporcional. Caso a pessoa tenha uma faca, tenha ainda uma distância de uns 50 metros, então juntar na cabeça não seria proporcional, porque dá ainda juntar na perna. Pode também aplicar essa violência letal para resgatar a vida de outras pessoas. Ou seja, a vítima sequestrada com faca, ou seja, aqui na... Então, sim, isso pode ser um determinado momento após simplesmente tentativa de negociar com o sequestrador, exportar todos os mecanismos, inclusive chamar o policial, formado em conversas, psicologia na verdade, e resolver a tais casas. Então, isso é a última hipótese. Temos o princípio da precaução. Ou seja, o policial tem que se preparar sempre de reagir no momento certo para aplicar o meio menos, meio lento que possível. Só que isso não acontece sempre. Aqui nós temos perguntas sobre o treinamento adequado. Mas, claro, claramente isso não é a única resposta. Treinamento, claro, existe. Existe há pouco tempo também uma formação maior em direitos humanos. Ou seja, a percepção, a auto-percepção do policial que está prestando serviço para o cidadão, que ele não simplesmente defende aqui, mas é a autoridade do Estado que está fazendo um serviço para a comunidade. Então, isso acaba e não é fácil, após toda a história, pelo corporatismo, que existem várias polícias, e implementar, assim como a série de outras razões também para a violência da polícia. Enfim, claro, já é um injusto para dar violência à polícia, porque a maioria, na verdade, atua de uma forma legítima que é completamente compatível com os nossos vírus fundamentais. Então, são alguns policiais, infelizmente não são poucos, a gente sabe disso. Mas a polícia, raramente, é menos violenta do que a própria sociedade. Então, nós estamos vivendo uma sociedade que é violenta. E também, por essa razão, ela tem uma polícia violenta. Mas isso já é outra discussão.